A Prefeitura de Birigui atualizou o número de casos de dengue registrados na cidade, viu gente, até agora. Já foram 6.608 casos da doença. Mas o que chama a atenção é que de terça-feira para cá, foram confirmados quase 250 novos casos. Bom, Birigui está em estado de epidemia por causa da doença. No começo da semana, a Prefeitura confirmou a morte de mais cinco pessoas por causa da dengue. Três mortes foram registradas em abril e duas em maio. Ao todo, o número já chega a sete mortes. A Prefeitura de Birigui informou que está fazendo aí todos os trabalhos de bloqueio contra o mosquito Aedes aegypti, mas que, claro, precisa aí da colaboração da população.